E aí, minhas fofuras, tudo bem com você que tá me assistindo, fofura linda? Meus amores, hoje estou iniciando um novo quadro aqui no canal E uma nova série que se chama hashtag batom mágico Mas o que é isso, fofura? Calma Antes... o que será que você faz antes? Você se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo E também deixa o seu gostei E o que é batom mágico? Por que mágico? Foi uma campanha que eu criei lá na minha rede social, no Instagram Arroba Lardfofuras Essa campanha é uma campanha com o objetivo de resgatar a autoestima de muitas mulheres De muitas donas de casas que às vezes deixam-se de lado pra varrer a casa E se esquecem de passar um batomzinho E por isso, eu fui atrás, eu pesquisei E eu descobri que o batom pode nos ajudar a recuperar a autoestima perdida Ao passar o batom, você tem uma estimulação do seu organismo, do seu psicológico a sorrir E assim que você sorrir, o cérebro recebe uma mensagem Dizendo que está tudo bem em sua volta Você não precisa se preocupar com nada Não há perigo aqui, não há perigo ali Tá tudo bem, tudo ok, tudo legal, né? Com isso, quadros de ansiedade, quadros de depressão, de baixa autoestima São amenizados com um simples gesto Por isso, vamos fazer o teste? Pega lá um batom, mulher Pausa esse vídeo antes de tudo, né? Não vai me deixar falando sozinha aqui Tô esperando você pausar Pausou? Pega lá o batom Pega um batom bonito Se não tem, pega uma tela de cacau Se não tem, pega um brilhinho Beleza? E vamos passar esse batom junto Prontinho Meu cérebro já recebeu a mensagem de que está tudo bem aqui comigo Que ele não precisa se preocupar Até realmente eu tava um pouco sufocada Passou Não é só pela estética, gente É uma atitude É uma ação Que pode ajudar a salvar muitas mulheres da depressão Lá no meu Instagram Vou colocar pra vocês o videozinho aqui Eu salvei nos destaques Muitas fofuras que me mandaram mensagens Me mandaram fotos Falando que se sentiram melhor Depois que passaram o batom Mesmo que fossem só ficar em casa E às vezes como dona de casa Muitas de vocês Eu sou dona de casa e trabalho fora Mas eu amo o serviço que eu faço em casa Às vezes eu faço tanta coisa Eu limpo Vocês assistem e acompanhem minhas rotinas Eu limpo, eu lavo, eu passo, eu cozinho E eu acabo às vezes me deixando de lado Muitas vezes nós damos mais atenção para os nossos filhos E nossos maridos e nossos maridos e nossa casa Do que para nós mesmas E muitas das vezes nós estamos gritando por socorro E não nos percebemos O ato de passar o batom é só para você se perceber Pelo menos um instante E é isso que eu quero que você faça Essa campanha é muito importante E não tinha mês melhor para a gente começar essa série Do que o Outubro Rosa Que é onde as mulheres se tocam e se percebem E eu quero que você se perceba Eu quero que você enxergue Que dentro de você tem uma luz Você deve brilhar Você nasceu para brilhar E o batom mágico vai te ajudar Então esse foi o hashtag Batom Mágico de hoje Se você gostou Comenta aqui qual é o assunto que você quer que eu fale Certo? Os próximos assuntos virão conforme os dias E se essa série der certo Eu continuo Eu preciso fazer um teste Para ver se vai dar certo Tchau, fofuras Nos vemos no próximo vídeo Sábado, meio dia Beijão Tchau, tchau